Boa noite gente, meu nome é Renato Valderramas, eu sou professor do curso de design da FURB e eu gostaria de estar mostrando para vocês um pouquinho do que a gente trabalha dentro do design especificamente com softwares de ilustração e edição vetorial hoje a gente vai trabalhar com o Adobe Illustrator que é um software que está dentro do conteúdo da disciplina de computação gráfica e o que a gente vai fazer é uma aula muito introdutória, muito simples, muito básica das possibilidades que você tem de uso desse software a gente vai usar um desenho como referência um desenho que eu peguei da internet, um vetor de uso livre que eu peguei da internet de um leão, um desenho bem simplificado de um leãozinho e a gente vai usar alguns recursos do software para construir esse desenho uma coisa bastante introdutória mesmo um desenho que a gente vai fazer um desenho próximo a esse aqui e a ideia é que vocês tenham uma noção de como é que ele funciona pelo menos para quem não tem experiência que tem o primeiro contato com o software para você fazer essa atividade você obrigatoriamente vai ter que baixar e instalar o software Adobe Illustrator que é um dos softwares que estão contidos em um pacote da suite de softwares da Adobe então é esse software aqui e você pode conseguir ele entrando no site da Adobe www.adobe.com.br e aí lá você vai poder baixar o Creative Cloud que é o aplicativo que permite que você instale softwares e aí lá você escolhe o Adobe Illustrator para instalar ele tem uma opção para você instalar muitos softwares porque são inúmeros softwares mas você para esse exercício só vai precisar do Illustrator mesmo que você não tenha assinatura você consegue fazer o download e instalar e ele vai funcionar durante 7 dias depois disso você teria que fazer a assinatura para continuar com o software se você já tiver o software instalado no seu computador você pode usar a sua versão os comandos que eu vou usar são comandos que muito provavelmente eles estejam presentes em outras versões eu acredito que um comando só está nas versões mais recentes mas ainda assim dá para a gente fazer manualmente o que eu vou explicar para vocês e eu vou deixar também a indicação no final do curso da página do design da FURB no nosso site e também da nossa página no Instagram tanto da FURB quanto da página do curso de design da FURB e aí você pode seguir tanto a nossa instituição quanto o nosso curso de design para acompanhar as atividades que a gente faz lá enfim, as inúmeras oportunidades que surgem ali no dia a dia e conhecer um pouco da vida do nosso curso então, depois de ter baixado e instalado o software da Adobe a gente pode começar no meu caso eu já tenho o software instalado então a gente pode começar a fazer como eu falei, eu vou trabalhar em cima dessa figurinha aqui que é uma figurinha bem básica e se você olhar, ela quase toda é feita em cima de círculos ou de semicírculos então a gente vai usar poucas ferramentas do Illustrator para elaborar essa figura eu já escolhi justamente pela baixa complexidade que ela tem ele permite fazer coisas muito complexas mas aí a nossa oficina tomaria um tempo muito grande e não é o intuito desse momento então vamos lá vocês podem abrir o Illustrator então só para você entender a interface básica do programa aqui em cima a gente tem o que são chamados os itens de menu que você consegue acionar comandos clicando aqui no menu aqui do lado você tem a barra de ferramentas do software aqui do lado você tem algumas janelas que elas podem ficar abertas ou elas podem ficar ocultas e você clicando você tem acesso a elas elas ainda estão sem cor porque não tem nenhum documento aberto a partir do momento que eu tenho um documento isso aqui vai começar a ganhar uma certa vida então basicamente a gente vai lidar com esses espaços ah, é importante também tem esse espaço aqui que é uma barra que a gente chama de barra de opções que ela vai se modificando dependendo de cada seleção que eu faça no software então eu vou criar um arquivo novo aqui vou criar um arquivo destinado para web vou usar essa opção web grande aqui eu prefiro trabalhar com ele na horizontal que é mais ou menos o tamanho da tela que eu vou estar utilizando tá certo? criar um documento e aí aqui eu vou colocar aquele leãozinho aquele meu desenho como eu falei você pode fazer isso com outros desenhos mas eu vou colocar o desenho em uma camada subjacente o programa tem esse conceito de camada tanto no Illustrator quanto no Photoshop quanto no After Effects e em vários outros softwares não só da Adobe de outras softwares ele permite que você organize as ilustrações ou os trabalhos vetoriais que você está fazendo em patamares e aí cada camada não afeta a camada inferior você pode travar uma camada e você pode deixar a camada visível ou invisível então o que eu vou fazer vou colocar um leãozinho aqui para a gente ir olhando deste lado e aqui neste lado eu vou construir o leão na verdade eu vou deixar o modelo aqui deste lado e aqui deste lado eu vou fazer o meu então para eu colocar o leão aqui dentro é só vir aqui em arquivo inserir no meu caso ele já está aqui no desktop leãozinho vou dar no inserir e aqui eu vou abrir um retangulozinho e está um modelinho ali certo? vou deixar ele aqui mais ou menos então o que acontece esse leãozinho que eu posso selecionar aqui ele está em uma camada e se você observar quando eu seleciono quando eu clico o leãozinho aparece um contorno azul aqui isso aqui é uma alça de edição está aparecendo o que eu estou selecionando com esta ferramenta e se eu clicar aqui em uma das bordas e puxar eu vou distorcer essa figura é uma imagem é uma imagem no formato JPG que eu trouxe para cá o JPG é uma imagem do tipo bitmap então é uma imagem formada por uma série de pontinhos um do lado do outro de cores que vão formando parece um ladrilho mesmo é o tipo de imagem que o Photoshop gera e o que a gente vai fazer aqui agora é uma imagem do tipo vetorial é a que a gente vai fazer aqui do lado que vai ficar muito parecida com essa eu não vou copiar exatamente igual a ela mas ela vai ficar muito parecida com essa e aí a gente pode até fazer alguns detalhes diferentes pode fazer brincadeiras enfim então para eu não ficar clicando e arrastando essa imagem a todo momento enquanto eu estiver trabalhando na minha eu vou travar essa camada na verdade eu vou criar uma camada nova para você criar uma camada nova você clica aqui nesse botão aqui embaixo que eu acabei de clicar eu vou colocar essa camada embaixo da camada que eu vou desenhar eu quero desenhar nessa camada aqui e vou trazer este elemento aqui desta camada para essa como é que eu faço isso? primeiro eu vou lá e seleciono o elemento é só clicar uma vez em cima dele com a ferramenta setinha preta aqui da ferramenta de seleção eu venho aqui do lado tem esse quadradinho aqui eu clico, seguro e arrasto ele para baixo pode ver que agora o que era azul ficou vermelho significa que ele passou da camada azul para a camada vermelha que está embaixo e agora eu vou travar essa camada aqui pronto coloquei o cadeadinho aqui é só dar um clique aqui eu clico travo clico, destravo eu clico aqui e aí eu não consigo mais selecionar eu estou clicando aqui mas eu não consigo mais selecionar esse objeto porque ele está em uma camada que está travada tá certo? bom algumas explicações sobre o Illustrator como eu disse ele tem algumas ferramentas aqui aliás ele tem muitas ferramentas aqui que nós não vamos usar pela questão do tempo e da simplicidade do exercício eu basicamente hoje basicamente vou usar essas duas ferramentas as ferramentas de seleção e a ferramenta da elipse aqui ok? então só para vocês entenderem eu tenho que clicar aqui nessa camada para eu poder desenhar lembra que eu travei a camada de baixo eu tenho que deixar clicado na camada de cima para eu poder desenhar para vocês lembrarem se eu clicar segurar e arrastar certo? eu vou desenhar a elipse ok? então clica, segura e arrasta eu formo uma elipse tá? se eu clicar segurar e arrastar e ao mesmo tempo que eu estou com o mouse clicado eu apertar no teclado a tecla Shift olha o que vai acontecer ele vai fazer um círculo tá? então é a mesma ferramenta só vai diferenciar se eu usar a tecla Shift ou não tá? se eu não usar a tecla Shift eu posso conseguir fazer uma elipse né? então as dimensões horizontais e verticais ficam diferentes tá? e se eu apertar a tecla Shift eu faço sempre círculos lembrando que eu tenho que soltar o mouse primeiro e depois o tecla Shift e o teclado ok? tá? professor eu tenho aqui vários elementos e eu quero apagar esses elementos como é que eu faço? para fazer isso pego a ferramenta que você tinha preta clico no elemento e aperto a tecla Delete tá? se eu quiser apagar vários elementos ao mesmo tempo eu clico seguro e abro uma área de seleção que pega vários desses elementos lembrando que eu tocou a ferramenta que você tinha preta ali tá? bom, seleciono a todos aperto a tecla Delete e todos os elementos aí desaparecem ok? então assim só para a gente entender tá? aqui a gente tem algumas figuras básicas né? então eu tenho um círculo aqui tá? que ele se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete né? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito vezes tá? então essa jupa do leão são nada mais nada menos do que oito círculos né? que estão ali fazendo como se fosse uma flor tá? dá para eu fazer isso aqui né? eu já posso fazer um círculo mais ou menos do tamanho aqui eu vou fazer isso tudo no olhômetro então meu leão não vai ficar exatamente igual aquele que está lá ele vai ficar parecido tá? e agora eu vou replicar esse círculo oito vezes aqui né? é na volta eu posso fazer essa replicação manualmente né? eu posso simplesmente apertar a tecla alt no teclado segurar o alt apertado clicar aqui segurar e arrastar tá? então eu estou fazendo uma duplicação daquela forma ele deixa a forma que estava antes e ele cria uma forma nova se eu arrastar apertando a tecla alt no teclado tá? mas eu vou usar um efeito aqui do programa na verdade é um recurso do programa que ele me permite replicar esses círculos várias vezes e rotacionar eles em cima de um eixo tá? então aonde que é isso? é aqui em efeito tá? você entra aqui em distorcer e transformar e você clica em transformar vai abrir uma janela tem bastante opções aqui tá? então aqui transformar objeto tá? e aí você vai falar pra ele que você quer ter oito cópias desse círculo tá? o senhor ainda não viu nenhuma diferença é, na verdade as oito cópias estão lá porque elas estão todas empilhadas como se fosse uma em cima da outra exatamente tá? e aí você não consegue ver a diferença de um e outro tá ok? o que que você vai fazer? você vai mover esse eixo da cópia aqui ele tá fazendo a cópia em cima desse eixo tá? você vai colocar esse eixo pra baixo então ele vai usar esse ponto aqui pra fazer a cópia é só clicar aqui tá? e aí você vai começar a mover a deslocar aqui na horizontal tá certo? como que eu faço isso? eu posso clicar e vir aqui deslocando ó tá? ou eu posso colocar o cursor do mouse né? no lugar aqui e apertar o direcional pra cima e ele vai é ao lembrando ponto a ponto ali tá? eu tô apertando no teclado no cursor do mouse eu ponho nesse ponto tá? depois eu aperto a tecla aquela teclinha pra cima o direcional do teclado ele aumenta ou diminui se eu apertar pra baixo ok? muito bem então eu já tenho as operações sendo feitas na horizontal tá? só que eu vou acrescentar um ângulo aqui mesma coisa do ângulo se eu clicar pra cá ele vai rodar pra cima se eu clicar pra cá ele vai rodar pra baixo e eu posso aumentar um pouco na vertical também e aí esse isso vai espaçar um pouco né? eu tenho que voltar opa desculpa eu tenho que voltar aqui um pouco um, dois, três, quatro cinco, seis, seis na verdade aqui são sete quatro não, são oito desculpa gente e aí sim eu tenho que ampliar um pouco afastar um pouco três, dois, três, cinco Aqui, como eu falei para vocês, eu estou indo um pouco no olhômetro para a gente ter essa opção. Então, o meu deu 37 e 27 aqui no mover na horizontal e na vertical. Na verdade, ele está deslocando o eixo pelo qual eu estou fazendo a transformação. Então, de um eu estou rotacionando a cada 44 graus aqui e depois ele está ajustando ali. Está ok, também está ok, está tudo certo. Então, eu já tenho praticamente a juba do leão desenhada. Se você observar, a juba do meu leão está em um círculo branco com um contorno preto. O irostrator permite que você pinte as duas coisas. Ele pinte tanto a parte interna da figura, que no caso é a parte branca, quanto a parte externa, que é o fio de contorno preto. E ele permite também que você veja a figura transparente. Por exemplo, eu vou deixar aqui a parte dentro da figura transparente. É só clicar aqui, da elipse. Isso aqui é a parte da cor que se refere à colonização interna da figura. E clico aqui, que quer dizer nenhuma cor. Então, aí eu consigo ver todas as linhas de todos os círculos, porque aí não tem nenhuma cor aplicada. Eu venho aqui e clico nesta. E aí eu tenho mais ou menos a cor da juba. Não está igual, mas está mais ou menos a cor da juba. Ainda está diferente. Ainda está. Eu estou vendo a linha preta no contorno. É que não tem nenhuma linha preta no contorno. Eu venho aqui na linha preta e clico em nenhum. E aí sim, eu tenho essa configuração aqui. Se você quiser voltar a mexer nas configurações aqui, se você ainda não estiver contente com a configuração da tua juba, e quiser voltar a mexer, você vem aqui nesta janela e clica em aparência. E aqui ele vai mostrar para você os efeitos que cada objeto tem. No caso, esse objeto aqui tem um transformar, tem um efeito de transformar. Você clica aqui duas vezes. Ele vai abrir aqui de novo e aí você pode mexer nisso novamente. Então, vai aí do teu jeito, do quanto você acha que você precisa fazer. Muito bem, eu tenho já mais ou menos esse desenho aqui de fora feito, esse contorno. Só que isso tudo é um efeito. Eu ainda não tenho aplicado esse efeito. Na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma elipse, no caso um círculo, e eu tenho repetições feitas através de um efeito. Eu quero transformar isso aqui em objeto. Para eu transformar isso em objeto, eu venho aqui em objeto e clico em expandir aparência. Agora sim, eu tenho todos eles como objetos. E aí eu posso pegar isso, por exemplo, e afastar um do outro. Antes eu não conseguia, porque eu tinha um efeito aplicado. Agora eu tenho todos eles em objeto. Como objeto. Está certo? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e mover um pouquinho esse círculo aqui. E aí eu também posso, para eu selecionar tudo, eu arrasto, ele vai selecionar todos os objetos. Pode ver que estão todos marcados aqui. Eu vou selecionar tudo e vou acionar essa janelinha aqui, Pathfinder. Lembrando que todas as janelas que estão aqui, qualquer janela que você estiver vendo na minha tela aqui, você aciona por aqui, janela. E é só clicar em cima da janela que você quer e ela vai aparecer. Pathfinder, por exemplo, está acionado. Se eu clicar aqui, ele vai desacionar. Ela vai sumir aqui. Se eu quiser que ela volte, eu venho aqui em janela e clico em Pathfinder de novo. Aparece as janelas lá novamente. Eu vou clicar aqui. Ele vai unir todos esses objetos aqui em um objeto só. Então, virou. Agora, é um objeto só com um buraco no meio. E eu quero apagar esse buraco aqui. Necessariamente, eu não precisaria. Eu vou pegar a ferramenta da setinha branca que está aqui embaixo. Eu vou clicar aqui na linha. Vou apertar Delete duas vezes. Ele vai desligar um pedaço e depois ele desligar tudo. Agora sim, eu tenho só o contorno. Soltar o contorninho aqui, que é esse contorninho de fora aqui do leão. Ok? Agora eu vou fazer essa partezinha aqui da carinha do leãozinho. É bem simples. Eu vou apagar aqui e vou abrir um círculo. Mais ou menos no lugar que eu quero aqui. Tem que pintar de outra cor. Senão eu não consigo ver. O leãozinho ali. Ah, professor. Tem um detalhe aqui. Tem algumas cores aqui, mas eu não consigo, por exemplo, chegar nessa cor aqui. Como é que eu faço para editar as cores? Você tem aqui a paleta Amostras. E você tem também... Vou fechar essa janela com aparência aqui. Você tem também essa janelinha aqui, que é a paleta Cor. E nessa janelinha, eu tenho aqui uns sliders que controlam a cor. Então, se eu pegar esse slider aqui, eu consigo fazer esse amarelo ficar de outro tom. Mais vivo, mais laranja. Esse aqui, por exemplo, eu consigo deixar ele mais vermelho. Eu posso ir modificando ali a tonalidade do meu desenho por ali. Bom, aqui começam alguns detalhes que a gente não vai entrar em profundidade, mas são interessantes para vocês entenderem. Por exemplo, essa deformação aqui no rosto do leão. Ele não está um círculo perfeito, como eu desenhei aqui. Como é que eu faço para deixar ele mais uma forma elíptica aqui, mas não tão perfeita? Como eu falei para vocês, o Illustrator permite que você edite ponto a ponto da figura. Você pode editar a figura toda e você pode editar a figura ponto a ponto. Para você fazer a edição ponto a ponto, você vai precisar, obrigatoriamente, dessa ferramenta aqui. Se você clicar com essa, você vai pegar a figura toda. Então, você vai ter que clicar com essa, você vai clicar fora e depois vai clicar só em cima do ponto aqui. Pode ver que aquele ponto está selecionado, ele está azul. E esses pontos aqui estão brancos, quer dizer que só ele está selecionado. Se eu clicar em cima dele, olha o que acontece. Eu consigo deixar a carinha do meu leão um pouco mais abaloada ali do que ela está. Certo? E eu consigo também trazer esses dois pontos aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou clicar aqui, apertar a tecla Shift e clicar nesse outro ponto aqui. Posso trazer esse, clicando com o mouse, dá para fazer assim também. Ou eu posso ir apertando com o teclado. Ele vai se movendo também, direcionando o teclado. Muito bem. Aqui eu acho que já está bom. Vou puxar esse aqui um pouquinho mais, então está bom. Legal. Agora eu vou fazer, eu vou subir ele um pouco. Agora eu vou fazer essas duas orelhinhas aqui. Parte legal dessas orelhinhas é que uma vez que você tenha feito uma, você arrasta apertando o Option e vai fazer duas. Elas não passam de dois círculos. Então eu vou pegar e vou fazer um círculo. A diferença é que esse círculo de dentro tem que estar na cor da juba aqui no fundo. Para eu pegar a cor da juba, eu pego essa ferramenta do conta-gotas aqui. Eu tenho que deixar clicada a figura que eu quero pintar, pego a ferramenta do conta-gotas e clico na cor do fundo. Ele vai pegar a cor do fundo, puxar a cor do fundo. A gente pode usar essa expressão, tá? Eu vou selecionar depois as duas, apertando a tecla Shift. Vou ampliá-las um pouco, apertando a tecla Shift também. E vou posicionar aqui nas mãos. O que que está dando de diferença aqui? A minha orelha aqui, ela está na frente da face do meu leãozinho. E aqui a orelha está sendo cortada pela face. Como que eu faço essa face cortar ali a minha orelha? Tem um jeito que você coloca, muda a ordem das figuras que você está fazendo. Então, toda vez que você desenhar uma figura, por exemplo, eu vou desenhar um círculo aqui. Aí eu vou desenhar, esse círculo está amarelo, né? Eu vou escolher outra cor, vermelho, por exemplo, eu vou desenhar um vermelho. Como eu estou desenhando o vermelho depois do amarelo, o amarelo fica atrás do vermelho. Tem um jeito de eu alterar essa ordem. Então, eu posso clicar em cima do amarelo, clico com o botão direito do mouse. Vem aqui em organizar e coloco trazer para frente. Trazer para frente é mais perto de quem está vendo, né? No nosso caso, a gente. Clico aqui e ele muda a ordem. Então, dá para você jogar figuras para frente e para trás, umas das outras. Nesse caso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou trazer a carinha do leão para frente. Então, eu clico aqui, aperto o botão direito, organizar, trazer para frente. Está lá, caindo o leão ali para frente, tá? E aí, fiz uma orelhinha aqui. Vou, opa. Vou selecionar aqui. Arrastar o perdão do option. Out, né? No caso. E está feita a outra orelhinha também, tá? Aqui, gente, se você quiser deixar um pouquinho mais reto que ele está aqui, tá? Basta você clicar aqui na curva e puxar um pouquinho para cá. Vou colocar aqui na curva e puxar um pouquinho para dentro, assim. Mas aí fica a critério de vocês fazerem isso ou não. Lembrando que a gente tem dois objetos aqui, tá? Isso não é um objeto vazado. Isso são dois objetos. Aqui não está pintado da cor da juba do leão. Aqui em cima, a gente vai fazer essa pequena entradinha da juba aqui, fazendo uma elipse. Vai tampar essa parte aqui, né? No nosso caso, a nossa orelhinha, ela ficou um pouquinho mais próxima. Como eu estou olhando só a figura de modelo, né? Ela não vai ficar exatamente igual, tá? Que é até uma coisa interessante, né? Então, eu acabo ficando com um detalhe, né? Que você pode colocar mais, né? Diferente do que está o original, certo? Então, eu vou... Deixar aqui, deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui uma outra elipse. Por cima. Ah, professor, mas aqui ficou uma curvinha, né? Isso ficou ali bem quebradinho. Tem jeito de mudar isso? Tem. Eu vou explicar como é que faz depois, tá? Vamos fazer aqui essa parte de baixo, né? Que seria a parte do vulcinho ali do leão, tá? É mais uma elipse. Só pegar mais uma elipse aqui. Branca. E agora a gente pode criar os dois olhos, né? O focinho e essa parte da ponta do focinho aqui e da boquinha do leão, tá? Então, vamos lá. Isso aqui nada mais é do que um círculo, né? Que foi distorcido, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Um elipse, né? Mais precisamente. Vamos criar aqui. Um elipse. Ela tem que ser um pouquinho mais... Mais alta aqui. Vamos pintar ela. Mais ou menos da cor do fundo. Ela é um pouco mais escura. Mas eu vou começar com a cor do fundo. E aí eu clico aqui nesse botãozinho de cima, né? Nessa... Nesse nó aqui do círculo. Tá? E puxo ele pra baixo. Aqui eu tenho que trabalhar com um conceito diferente, tá? Aqui eu vou trabalhar com uma ferramenta da linha. Essa ferramenta aqui é o segmento de linha, tá? Então, a ferramenta que você clica, segura, arrasta e ele desenha uma linha. Tá certo? E pra ele desenhar a linha retinha, certinha, aqui eu vou apertar a tecla Shift. Então, eu vou clicar aqui, segurar e puxar pra baixo aqui. Tá mais ou menos checando a posição que eu quero. Ah, professor, mas não tem nenhuma linha ali. Na verdade, o que que acontece? Se você observar tanto o preenchimento da linha quanto o contorno da linha estão vazios, estão sem cor. Eu tenho que aplicar uma cor de contorno, posso começar com esse laranja aqui, tá? Eu engrosso essa linha, eu aumento a espessura dessa linha que tá aqui em traçado. Ó, se você vier aqui e for aplicando, acho que é aqui em 4. Vamos ver quanto ficou de 4. 1, 4, tá bom. E aí, eu venho aqui, eu tenho que clicar aqui na cor do passado. E aí, eu vou acertar a cor com os números que eu tô usando aqui. Então, aqui tem 2, 3, 3, 7, 14 e 0. Vamos colocar os números aqui. 2, 3, 3, 5, 14 e 0. E aí, a minha linha vai ficar exatamente da cor disso aqui. Por que que não adiantava eu puxar a linha, a cor da linha com esta ferramenta aqui? Como eu já fiz, por exemplo, pra puxar a cor do interior do ouvidinho aqui pra dar ajuda. Porque aqui, tanto aqui quanto aqui, são cores de preenchimento. E aqui é uma cor de contorno, tá? Então, ele não vai ficar igual, ok? Isso aqui, essa parte de baixo aqui, é um pedaço de um círculo, tá? Então, aqui tem uma operação que a gente vai ter que fazer pra deixar essa forma mais ou menos desse jeito que tá aqui, tá? O que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o círculo, aqui. Na verdade, pra fazer o círculo, eu tenho que apertar a tecla Shift. Eu vou posicionar ali a parte de baixo do círculo. Aqui pra fazer esse efeitozinho aqui. E aqui, o que que você vai fazer? Você vai rotacionar esse círculo. Como que você vai rotacionar esse círculo? Você vai colocar o cursor um pouquinho pra fora. Na hora que você puxar um pouquinho pra fora, você vai ver que vai aparecer esse cantinho, essa voltinha ali no canto, que permite que você rotacione o círculo. Por que que eu tô fazendo isso? Na hora que você faz isso, você vê os nós se movendo ali na rotação, né? E por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou deixar justamente só esse trecho, desculpa, só esse segmento do círculo eu vou deixar. Eu vou apagar os outros segmentos. Como que eu faço isso? Eu aperto no nó, né? E aperto a tecla Delete. Lembrando que pra fazer isso, eu tenho que apertar com a setinha branca. Olha lá. Tá certo? Você tem praticamente o leãozinho pronto, tá? Estão faltando os olhos, né? E esses olhos aqui, eu quero mudar um pouquinho. Aqui o olho tá circular, mas eu acho que ia ficar bem legalzinho a gente fazer um molinho nesse formatinho, assim. Aqui é um formato de retângulo com canto arredondado. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Ficou bem simpático, né? E feito um olho, eu posso apertar a tecla Alt e arrastar pra cá. E eu tenho outro olho, né? Ah, professor, aqui é a cabeça do leão, né? Tá um pouco maior do que aqui e tal. Como eu falei, a gente tá fazendo, usando isso aqui como um modelo, né? Uma inspiração. Dá pra alterar isso? Dá. É um processo um pouquinho delicado, mas dá. Eu vou fazer uma seleção de tudo, depois eu vou excluir a seleção da juba, e aí eu vou mexer só na parte de dentro. Então vamos lá. Eu vou pegar a terninha que você tinha preta aqui, vou selecionar tudo. Peguei todo o objeto, tá? Agora eu vou apertar a tecla Shift, segurar o Shift apertado, e vou clicar na juba. Então eu vou soltar a juba, ficou só a parte de dentro. Agora sim, eu clico aqui embaixo e aperto com o Shift, tá? Aí eu consigo ampliar um pouco o tamanho da minha figura aqui. Ah, mas as orelhas ficavam um pouco mais, pode me encher o orelha. Enfim, depois de feito, dá pra você fazer virtualmente qualquer coisa. Lembrando que pra fazer as alterações, né? Por exemplo aqui, pra fazer ele diminuir os dois lados, é só apertar a tecla Alt, tá? Se eu apertar sem clicar no Alt, ele diminui em um lado só. Se eu apertar o Alt, ele diminui pelo centro dos dois lados. Ok? Então lá, o nosso leãozinho. Como é que eu faço esta operação aqui? Aqui é um pouquinho mais delicado, isso vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada que seja impossível, né? O que eu vou fazer? Eu não usei o Pathfinder, não sei se vocês se lembram, vocês usaram o Pathfinder aqui, pra unir todos esses círculos, né? uma coisa só, tá? Eu vou usar a mesma coisa aqui. Pra eu pegar o atalho do Zoom, gente, eu tô usando barra de espaço e Ctrl simultaneamente, tá? Se você não quiser pegar o atalho, é só clicar aqui no Zoom, vir aqui ampliar, tá? E apertar a barra de espaço e segurar pra você poder movimentar na sua tela, tá? Eu vou pegar aqui, vou selecionar essa elipse que eu desenhei e vou selecionar também a carinha do leão, a facezinha do leão, tá? Vou vir aqui no Pathfinder, vou escolher esta opção aqui, eu acredito que seja essa, vamos ver se essa, é essa opção aqui, tá? Então ele tirou, ele cortou aquela figura, ó, aqui eu tenho uma figura e outra figura, né? Um objeto e outro objeto. Na hora que eu clico aqui, eu passo a ter só um objeto que excluiu o objeto assim, tá? E pra eu suavizar esta parte aqui, ó, eu tenho uma ferramenta aqui, é, ferramenta suavizar, ela tá aqui no lápis, tá? Todas as ferramentas do Illustrator que tem um triângulozinho aqui, significa que existem mais ferramentas dentro dela, tá? Então, por exemplo, aqui eu tava desenhando com a elipse, né? E se eu quiser pegar uma ferramenta de retângulo com um canto arredondado, eu clico em cima aqui e aperto na outra, tá? É, aqui a mesma coisa do lápis, eu clico no lápis e eu escolho essa ferramenta de suavizar. Com o meu objeto selecionado, eu venho e faço isso aqui, ó. Faço algumas vezes aqui, ele começa a fazer uma curva ali naquele lugar que antes tinha um ponto, tá? Ele vai suavizando a curva. Dá pra fazer isso na mão? Dá. Tá? Mas é um pouquinho que dá um pouquinho mais de trabalho, a gente vai precisar um pouco mais de tempo pra explicar. Então, você pode usar a ferramenta de suavizar aí. E aí você praticamente tem o seu leãozinho, né? Que não tá exatamente igual ao que você observou, né? Tá com um estilo diferente. É muito parecido, lógico, que a gente tá usando de referência, né? Mas ele tá com um estilo diferente. e você pode usar isso aqui depois pra colocar num ícone de uma fotografia, colocar num ícone de Instagram, enfim, você pode usar pra praticamente qualquer finalidade, tá? Lembrando que aqui ele tá como um vetor, né? E o ideal é que você exporte isso em JPG ou em PNG pra usar em outros lugares, né? Pra usar no Word, é legal que esteja com PNG, tá? Eu vou descartar esse aqui, tá? Que era o que eu tava usando. Eu vou pegar a camada que eu só desliguei o olhinho pra pegar a camada dele pra jogar no lixo, tá? Vou posicionar o meu leãozinho aqui no meio da página, mais ou menos. E vou salvar esse arquivo, tá? Eu vou salvar ele tanto no formato nativo do Illustrator quanto num PNG, tá? Então aqui, arquivo, salvar como, área de trabalho, aqui no caso, vou colocar aqui leão salvando o formato Illustrator mesmo. Vou salvar. Ele vai dar algumas opções aqui, você praticamente não precisa mexer nisso, tá ok. E depois, na hora que você quiser exportar, por exemplo, no formato PNG, você vem em arquivo, clica em exportar. Exportar como. E aqui você escolhe a opção deixa eu puxar aqui um pouquinho pro lado que tem umas coisas interessantes ali que é legal a gente ver. E aqui você escolhe a opção exportar como, né, e escolhe a formato PNG. O formato PNG permite que toda essa parte branca aqui seja identificada como transparente. Tudo que tá branco no desenho, né, que eu não coloquei nada, ele seja identificado como transparente, tá? Se você colocar usar prancheta, ele vai exportar toda essa área branca, vai deixar tudo isso em volta transparente, vai deixar o seu desenho lá no meio. No meu caso, eu quero que fique só o desenho no meio. Então, eu vou tirar esse exportar prancheta aqui, ok? E vou dar exportar aqui. Aqui ele vai perguntar a resolução, você pode usar essa resolução média que tá interessante, né, se você for fazer um material para impressão, por exemplo, você usa essa resolução alta. E se você for fazer um material para web, você pode usar a resolução de tela. Eu normalmente uso a média, tá? E aqui você vê, né, aqui é a cor de fundo transparente, você vê tudo que tá quadriculado aqui é a parte que vai estar transparente quando você exportar, né. Então, dá ok aqui. Ele faz a exportação. Tá fechando meu documento. E aqui eu já tenho o meu leãozinho, tá? Esse é o leão original. Que é um JPEG. E esse é o meu leãozinho em PNG. Tá com fundo cinza aí justamente porque ele está transparente aqui. E eu posso usar sobre outras figuras, né. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, por exemplo, se eu abrir um documento do Word aqui, um documento em branco, e eu quiser colocar aquele leãozinho aqui, tá? Eu vim aqui em inserir imagens desse dispositivo, aponto para minha área de trabalho, aponto para o meu leão redesenhar. e tá lá no Word. Você pode usar no Word, você pode usar no PowerPoint, enfim, você pode usar em praticamente qualquer lugar. E se eu colocar qualquer coisa aqui embaixo dele, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, eu uso tão pouco o Word, que eu não... aqui, por exemplo. se eu pegar o leão, eu quero clicar com o botão direito em cima dele, e dar aqui, ó... tem um lugar aqui que ele permite que eu altere a ordem aqui, enviar para trás. Ah, ele não vai ficar aqui. E aqui ele não vai permitir. Mas, enfim, se eu fizer algum... tiver algum efeito aqui no Word, alguma outra fotografia, e eu quiser pegar essa figura e colocar em cima, o fundo vai estar transparente. eu não vou ter problemas em relação a isso. E no Photoshop é a mesma coisa. Se eu abrir uma imagem, por exemplo, no Photoshop, e eu inserir essa imagem, ela vai estar sem o fundo. O que, para nós, no caso do design, seja para web design, seja para uma série de outras funções, isso é bastante interessante. Eu ter aquele recorte bem feitinho, bem demarcado já. E o vetor proporciona isso. No caso ali, como eu falei, a gente fez uma figura muito simples. É uma figura bastante, assim, inicial. Tá? Deixa eu abrir aqui uma... Criar um documento novo aqui. No Photoshop a gente tem aquela mesma questão, né, das cores. Só que, ao invés de ser cor do preenchimento, cor do contorno, cor da frente, cor do fundo, tá? eu vou... fazer uma mancha qualquer aqui. Vou colocar aquele... aquele deãozinho aqui numa outra camada. Vou trazer aquela figura para cá. como eu falei para vocês, ela já vem sem fundo. Tá? Então, eu posso colocar onde eu quiser que ela não tem problemas com o fundo. Tá? Porque eu exportei lá do Illustrator no formato PNG. Tá? O Illustrator e o Photoshop, eles fazem intercâmbio de arquivos. Eles não trabalham da mesma forma, né, mas eles permitem que vocês operem arquivos entre um e outro. aliás, todos os softwares do pacote Adobe permitem esse intercâmbio, né, isso acontece em alguns formatos de arquivo para outros programas, né, por exemplo, para o Corel Graal ou para outros aplicativos de ilustração, mas ele não é tão fluente como são nos softwares de uma mesma empresa. Tá? Bom, gente, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é falar, né, para vocês darem uma entradinha no nosso site, tá, no Instagram, então é Instagram barra designford é isso mesmo, Instagram pop com barra designford, tá, aqui a gente tem uma série de postagens, tá, que a gente fala de informações do que está acontecendo no curso, né, de coisas que acontecem no curso, vai indicação de filme, vai trabalho que os alunos estão fazendo, né, brincadeiras aí, professores do TikTok, enfim, tem uma série de coisas, uma sub-bichinha de estimação lá do curso de design, tem muito conteúdo, né, desenhos que os alunos estão produzindo, meu, é muito legal, vale a pena vocês visitarem e conhecerem um pouco aí das peripécias que o pessoal promove aqui no curso, né, e também tem a página turbi.br barra que já é a página institucional, né, então aqui você tem algumas informações a respeito do curso que não estão no Instagram e que são informações interessantes para quem está querendo cursar, então, por exemplo, a grade curricular, se você quiser saber da grade, você clica aqui em currículo, né, clica aqui em matriz curricular 2016, vai ter a grade com as disciplinas que você vai cursar, aqui tem a lista dos professores que dão aula no curso, né, preço de mensalidade, enfim, tem todas essas informações aqui, né, sobre o campo profissional e tudo mais, tá, eu acho que vale a pena vocês fazerem essa visita nesses dois espaços aí. Aqui no Instagram também tem furboficial, que é o insta da universidade, tá, e aí você tem informações, né, do que acontece em toda a instituição, tá, então, no arroba design furbo, só especificamente sobre o curso de design, e furbo oficial é de toda a instituição, ok? Então, queria agradecer aí a vocês que assistiram a oficina, né, pela participação, queria deixar o meu insta também, tá, instapenam.com barra rvalderamas, para quem quiser entrar em contato comigo, aqui pelo insta, tá, ou, é, me procurar, né, escrever para mim, é, ou escrever para o curso, né, é, para o, para o curso você pode mandar o e-mail se você quiser, para, é, 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 estudiodesignfurb arroba gmail ponto com ou escrever para rvalderamas arroba furbi ponto br, é o meu e-mail institucional, né, e aí, eu estou respondendo lá, é, sobre tudo o que está acontecendo, todas as dúvidas aí, que vocês podem, possam vir a ter em relação ao curso, tá ok? Obrigado aí pela participação, espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mencioná-la pelo insta, que a gente está em dia, ok? Hoje, a rede social que está mais sendo utilizada pelo curso é o Instagram, a gente usa um pouco o TikTok também, mas a que está mais, mais, é, com maior número de postagens, com maior número de interações das nossas redes é o Instagram, então quem precisar falar comigo, precisa falar com o mundo do curso, é só entrar lá, que a gente responde rapidinho, ok? Muito obrigado aí pela participação, espero ver vocês aí ano que vem, fazendo pelo menos uma visita no nosso curso, ou então já entrando como aluno. Obrigado, Dano, até mais. e aí, Obrigado.